Olá, bom dia. Hoje, às duas e meia da tarde, a presidenta Dilma Rousseff recebe aqui no Palácio do Planalto o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Às quatro e meia, Dilma se reúne com o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro Neto. Bom, e termina hoje o prazo para as micro e pequenas empresas aderirem ao Simples Nacional. O Simples é um regime de tributação unificado, que reúne vários tipos de arrecadação. Mesmo quem tiver alguma pendência junto à Receita Federal, pode fazer a opção pelo Simples hoje. Mas, para ter esse pedido aceito, é preciso resolver essas pendências até o dia 6 de fevereiro. A adesão é feita pelo portal do Simples, no site da Receita Federal. Para se inscrever, além de ter a inscrição do CNPJ, as empresas devem ter inscrição estadual e municipal. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto.